Vou voltar trabalhando a carreira por trás. Então, nós vamos virar o nosso trabalho. Nós vamos subir as três correntinhas iniciais. Nós vamos fazer os dois pontos altos em relevo pegos por trás, pra manter o relevo lá na frente. Então, um ponto. Dois pontos altos em relevo pegos por trás. Então, é sempre o contrário. Os pontos que você trabalhava pela frente, aqui do lado da frente da sua amostra, aqui você vai trabalhar ao contrário, por trás. E os pontos que você trabalhava por trás, aqui você vai trabalhar pela frente, no lado de trás da amostra. Então, agora você vai trabalhar três pontos altos em relevo pegos pela frente. Aqueles pontinhos que ficam do lado da trança. E agora você vai trabalhar os pontos altos em relevo pegos pela frente, como você estava trabalhando aqui no comecinho, antes do cruzamento. Aqui nós vamos pegar lá por trás. Então, você tem que tomar cuidado, porque os primeiros três pontos que você vai fazer, ó, são esses três pontinhos aqui, que você cruzou por último. Então, ó, é os pontos que estão na sequência. Eles estão aqui primeiro, ó. Então, nós vamos trabalhar pegando por trás desses pontos. Ó. Pegamos em relevo por trás, pra manter o relevo lá pela frente. Trabalhamos um ponto alto em relevo pego por trás. Vamos no segundo, ó. Trabalhamos o segundo ponto alto em relevo pego por trás. E novamente, lá no terceiro ponto, ó, o ponto alto em relevo pego por trás. Só que ainda nós temos aqueles outros três pontinhos, que ficaram ali por baixo, ó. Que são aqueles três primeiros que nós trabalhamos. Então, nós temos que trabalhar eles também, pegando por trás. Então, o que nós vamos fazer, ó. Nós temos os três pontinhos, ó, que ficaram ali embaixo. Nós temos que vir lá por trás, ó, e trabalhar ele em ponto alto em relevo pego por trás. Aqui você tem que tomar bastante cuidado pra não perder o ponto. Ó. Você trabalha um ponto alto em relevo pego por trás. Você trabalha o segundo ponto alto em relevo pego por trás. E agora, você trabalha o terceiro ponto alto em relevo pego por trás. Ó. Em seguida, você vai fazer três pontos altos em relevo pegos pela frente. Um. Dois. Três. Dois pontos altos em relevo pego por trás. E o ponto alto da borda. Então, assim fica a parte de trás da sua trança. Ó. Uma leve inclinação pra esquerda. E aqui a sua trança cruzada na parte da frente. Esse é o efeito que nós tivemos aqui nessa outra amostrinha, ó. Então, nós estamos bem nessa parte. Agora, o que nós temos que fazer? Nós trabalhamos uma carreira pelo avesso, nós vamos trabalhar mais uma pelo direito, mais uma pelo avesso, mais uma pelo direito, mais uma pelo avesso. E na sexta carreira, nós vamos cruzar novamente. Então, nós vamos deixar cinco carreiras de intervalo entre cada cruzamento da trança. E na sexta carreira, a gente cruza pelo direito, ó. Então, você vai trabalhar agora as cinco carreiras de intervalo pra na sexta pelo direito a gente cruzar. Você continua a sequência normal. Um ponto alto na lateral, em cada borda. Os dois pontos altos em relevo. Os três pontos altos em relevo pegos por trás. Os seis pontinhos altos em relevo pegos pela frente, que são os pontos da trança. Depois, do outro lado, você tem três pontos altos em relevo pegos por trás. Os dois pegos pela frente, aquele pontinho alto da borda. Você vai trabalhar essa sequência por cinco carreiras. Na sexta, a gente vai cruzar. Lembrando que, sempre quando você faz a trança, você tem que fazer os pontos altos em relevo pegos por trás do lado dela. No mínimo, dois. Tem que ser de dois pra frente. Por quê? Porque aqui tem que ficar mais baixinho pra que o relevo da trança, ele fique mais saliente. Então, você sempre faz os pontos altos em relevo pegos por trás. Aqui fica mais baixinho e a trança, ela fica mais alta. Esses pontinhos aqui que nós fizemos, foram uma borda pra dar um detalhezinho na amostra. Mas aí, dependendo do trabalho que você fizer, você vai seguir a receita, como ela indicar a sequência de pontos pra você. Então, agora, trabalhe as cinco carreiras de intervalo. Depois que você trabalhar as seis carreiras de intervalo, ó, no caso, as cinco, virando pra sexta agora que nós vamos cruzar, ele vai ficar assim, ó. A sua trança, ó, cruzadinha aqui, formada a trança, aqui nós vamos cruzar novamente. Então, nós vamos começar com a nossa sequência de três correntinhas pra subir, que já equivale a um ponto alto. Você vai fazer dois pontos altos em relevo pegos pela frente, ó, continuando com a sequência das carreiras anteriores. Em seguida, você faz três pontos altos em relevo pegos por trás, que vão ficar do lado da trança. E o terceiro. E agora, você vai cruzar novamente. Então, pra cruzar, simplesmente, aqui você tem os seis pontos altos em relevo pegos pela frente. Você vai trabalhar os três do final, e depois você volta e trabalha os três primeiros. Você vai pegar uma laçada na agulha, vai vir aqui nos três últimos, ó. Trabalha um ponto alto em relevo pego pela frente. O segundo ponto alto em relevo pego pela frente. E o terceiro ponto alto em relevo pego pela frente. Agora, você vai voltar naqueles três que você não trabalhou. E você vai começar lá do primeiro, pegando uma laçadinha na agulha. Voltando lá naquele primeiro, dessa forma. E trabalhando ponto alto em relevo pego pela frente nele. No segundo que você deixou sem trabalhar. E no terceiro. Você cruzou novamente a trança. Agora, você vai fazer aqueles três pontos altos em relevo pegos por trás, que ficam do lado da trança. Dois. Três. Os dois pontos altos em relevo pegos pela frente. Um. Dois. E o ponto alto da borda. Então, veja aqui. Você cruzou novamente a trança. Agora, você trabalha as seis carreiras de intervalo novamente. No caso, as cinco e na sexta você cruza. E você vai trabalhando assim por quantos cruzamentos de trança você desejar. Pelo comprimento da peça que você estiver fazendo. Você pode fazer uma trança aqui, uma outra trança aqui do lado. Por exemplo, aqui você deixa os dois pontos altos em relevo. Se você continuasse pra cá, você faria três pontos altos em relevo pegos por trás. Que seriam esses três aqui. E depois você faria a trança novamente. Como essa amostrinha que nós temos aqui. Aqui nós fizemos uma trança. Depois aqui nós fizemos, ó. Os três pontos altos em relevo. Aqui nós fizemos os dois pontinhos. Pra deixar o relevinho de um trabalhadinho entre as tranças. E aqui nós começamos novamente. Aí você escolhe. Se você não faz esses pontinhos e faz só os pegos por trás e já faz outra trança. Depende do trabalhado que você estiver fazendo na sua peça. Então, essa é uma forma também de você fazer a sua trança. Ó, pra um gorrinho vai ficar um efeito bem legal pra uma boina. Então, agora aqui, ó. Nós cruzamos. A gente não pode terminar a carreira aqui no cruzamento da trança. A gente tem que virar, ó. E fazer mais uma ou pelo menos duas carreirinhas. Pra deixar a amostrinha retinha. E depois a gente arremata. Então, a gente vai fazer agora uma carreira pelo avesso. Mais uma carreira aqui pelo direito. Depois a gente arremata. Você pode fazer agora, então. Depois que você fizer as duas carreirinhas pra terminar a amostra, ela vai ficar assim. Aqui é o avesso. Ó, o avesso ele fica retinho. E aqui o direito dela. E agora você pode arrematar. Então, aqui nós terminamos de fazer a nossa amostrinha do ponto trança. Ó, aqui você vê ela maior. Ó, todos os dois fios, eles são fios 100% acrílicos. Só que esse aqui é bem fininho. E esse que nós trabalhamos nessa amostra, você pode ver que ele é bem grosso. Aqui você tem o outro ponto trança, duplo no caso. Que aí nós fizemos mais pontos na amostra. E fizemos duas tranças na amostra. Então, é dessa forma que você trabalha o ponto trança no crochê. Você acabou de aprender como se faz. Parabéns!